Hoje a brincadeira do TopaTudo vai ser com este carro aqui. Ele não tem motorista, ele é comandado por este controle remoto. Atenção, vou ligar o carro. Essa é muito boa. Essa sempre funciona. Agora, vou colocá-lo para frente. O controle remoto. Essa é boa, claro que é boa. Também quem é que não vai ter susto? Na porta do cemitério, com uma cabela dirigindo, qualquer um. E atenção para a buzina. Tocando a buzina, então... E para incrementar mais ainda, produção, vamos colocar esses quereiros em volante. Essa é uma das melhores que tem. Assusta todo mundo. Tem gente que vai até cair no céu. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, quero ver. O cemitério é esse? Na quarta parada? É do Brás? Quero ver. Olha só, olha só. Olha, olha o susto. A hora de vocês chegou... Vai que eu tenho a cara! Uma cadeira chamando... Claro, a galera está encerrando. Não vai ter a de outra que fez. Não tem jeito. Não tem jeito. Vocês dois aí. Vocês dois aí. A hora de vocês chegou... Sozinhos para o cemitério... Não tem jeito. A hora é chegada. A hora é chegada. Vá... A hora de vocês é essa. Não fujam! Não fujam! Não tem quem não morra. Não é possível. Não tem jeito. Não tem jeito. Psss, psss, psss! Em você! Só não tem jeito. Eu vim te buscar! Obrigado.